Ué, vim cortar o cabelo? Não Pô, vim cortar o cabelo Pode passar a 3 aqui? A 3? Em cima de direção um pouquinho, né? Então tá Não, moço, aqui ó, aqui ó Se insensita não Aí, aí... Oi? Espera aí Entra aí Cortando o cabelo aqui Paraná, chupa aí Valeu, obrigado Valeu